Tio, você não vai fazer isso, tio. Você tem certeza que tá fazendo isso? É a coisa mais louca que eu já fiz na vida, filho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Fala Memo. Hoje é um vídeo que vocês devem ter esperado... Saia, mosca! Vocês devem ter esperado muito, mano. Muita gente me perguntou todos os dias, tudo que eu fazia. Cadê, 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 cadê? Então toma, filho. Tá aí, ó. Ação do jato pra vocês. Mas calma, calma que isso não é loucura, mano. Vamos por partes. Antes de mais nada, rapaziada. Todo mundo me cobrava, me pedia. Faustinho, e ação do Jetta? Faz o Jetta, manda o Jetta pra nós, manda o Jetta pra nós. Faustinho, você já sorteou o Jetta e não me avisou? É, teve gente até que comprou uma... Que nem saiu, nem foi pra ação. Teve gente que falou que comprou, tá ligado? Comprando, né? Eu acho que confundiram ou com o Jetta ou com a ação de outra pessoa. Porque esse carro aqui, quando eu comprei ele, eu já falei pra vocês. Esse carro não seria meu, esse carro seria pra ação. Mas eu nunca fiz uma ação. Eu cheguei até a fazer um grupo no Telegram, anunciei como que seria. Mas nunca teve link, nunca teve a ação dele. E teve gente que jogou de pé junto que já comprou, tá ligado? Que cara que eu teria de estar aqui vindo fazer ação pela segunda vez. Mas enfim. Bom, rapaziada. Aqui tá o nosso Jetta 5 cilindros. Que a gente transformou ele. A gente chama de... Vamos dar mais uma baixadinha pra ficar mais bonito no vídeo, ó. A gente chama ele de Jetta mais bonito do Brasil. Ó, mais novo do Brasil. Porque realmente eu vou mostrar pra vocês aqui, que já conhecem aqui, não conheci esse Jetta aqui. Que ele é o mais novo do Brasil. Só que essa não é a maior loucura que eu fiz na minha vida. Calma. Deixa eu mostrar o Jetta primeiro pra vocês. E se você me acompanha no Instagram, você já vai saber qual que é a loucura. Senão você vai saber daqui a pouquinho. Mercado, é o seguinte, ó. Esse aqui é um carro branco. É um carro que o ex-donner era um cara chato que, meu Deus do céu, era um cara muito chato. Com manutenção, tá ligado? Ó, eu vou falar pra vocês, galera, os defeitos que esse carro tem. Parabrisa. Tem um trincado que é uma bola que nem terminou. Tipo, já faz anos que tá assim. O cara falou, mano, não vira trocar porque é o parabrisa original do carro, tá ligado? É um... É nem trincado, é um... Que não atrapalha pra dirigir. Mano, nada, nada, nada. E isso aí, tipo, mesmo que eu fosse com a coelha, eu jamais iria trocar. Porque, mano, é o parabrisa original e não vira trocar. E o outro defeito que esse carro tem, mano, o interior dele é impecável, rapaziada. Olha isso. É impecável. O interior do carro é muito, 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 muito zero. A única coisa que tem de problema... Olha aqui. Olha a qualidade. É isso aqui, ó. Banco ressecou, rasgou aqui, tá ligado? Mas também não vira fazer porque é o tecido original, mano. Ó, os outros bancos é tudo zero. Tudo bem, mano, é um carro de época, né? Você tem que descontar isso. Mas olha os bancos traseiros, galera. Olha isso aqui. Tudo esticadinho. Toda coisa mais linda do mundo. Olha as portas, mano. Não tem nada de encardido, tá ligado? Dá pra dar uma melhorada? Dá. Não, olha a qualidade. Os botão. Vê se tem botãozinho gasto. Eu falo pra vocês que isso aqui é o Jetta mais novo do Brasil, mano. Eu falo e repito com o maior orgulho. O carro é muito, 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 muito zero. Olha os botão. Até porque a gente, pra casa de comprar esse, vimos 10. Vimos muito, muito, muito Jetta, mano. Então, assim, o carro não faz um barulho de motor. Manutenção 100%. Perfeito, o carro perfeito, impecável. A gente colocou aqui, né, os faróis do GLI e a grade do GLI também, que ficou, que deu toda a cara no carro, que ficou embaçadíssimo. Essas BBS casou. Esse carro tem que ser desse jeito, mano. Quem comprar não pode mexer nele em nada. Aliás, calma. A gente vai mexer mais um pouquinho nele. Ainda vai ter algumas modificações. E pode falar pra você, vai ser coisa que eu nunca vi num Jetta desse ano. Gringo. Vai ser coisa linda. Se vocês acham que a gente teve bom gosto até agora, vocês podem confiar na gente que o bom gosto vai ser... Cheguei, cheguei, meu amigo. Superado. Cheguei, meu amigo. É verdade. Suspensãozinha a ar, ó. No capricho também. Não atrapalha aqui. Montado pela Lowfeminine. Suspensão da ar da Castor. Olha a qualidade do acabamento desse carro, galera. A qualidade aqui do... Mano, você vê que não tem ralada aqui, step, tudo. Filézinho, mano. Esse Jetta aqui realmente, ele é o Jetta, o exemplar mais novo que vocês vão encontrar no Brasil. Quem é amante de Volkswagen, não tem, galera. Não tem um carro pra bater esse aqui, mano. Não tem um Jetta pra bater esse Jetta, mano. Se liga. Se você quer ver todos os detalhes da gente procurando esses carros aqui, mano. A gente rodou, buscou vários Jettas. Até a gente encontrar esse Jetta aqui. E ver como ele era original. Clica aqui, ó. Esse aqui é o início da saga da gente buscando um Jetta. Até a gente encontrar esse carro aqui, ó. Clica nesse card aqui e assiste. Tio, e aí? Vamos contar a novidade agora, então, não? A loucura? Tio, essa novidade eu ia falar pra você. Nem eu esperava, viu? A loucura é... Eu lancei pra vocês... Antes de mais nada, eu lancei no meu Instagram. A ação desse carro aqui. E eu lancei pra vocês... Falando pra vocês comprar, que tem promoção de três dias. Por quê? Falei pra vocês confiar em mim. Quando eu falo esses bagulhos, vocês confiam que eu vou vir com pedrada. Quem comprou, pagou mais barato. E não vai concorrer só ao Jetta. Fiori! Filma lá pra galera. Segue a galera. Se eu filmo, já espero o barulhinho aqui. Espero o barulho. Deixa o barulho, deixa o barulho. Deixa o barulho, ó. Aí, ó. Não vai concorrer só ao Jetta, rapaziada. Quem comprou o número do Jetta... Aí, acabou um tanque já. Quem comprou do Jetta vai estar participando dos dois, galera. Ou seja, com um número, você tem duas chances. Não vai ser uma pessoa que vai ganhar os dois. É um número, você tem duas chances de ganhar esses carros aqui. Entendeu, rapaziada? Esse aqui, pra quem não conhece, trata de um Golf GTI, que esse seria meu R32. A gente comprou esse aqui pra fazer o meu R32. Só que a gente acabou não fazendo o R32 nele, porque acabou aparecendo a oportunidade daquele VR6 preto. E por isso que ele não virou um R32. E agora, como eu tenho dois, um vai pra vocês, rapaziada. Ó, é um carro que... Também não dispensa comentários. É um exemplar raro, entendeu? Raro, raro, raro. É, vocês sabem que achar um duas portas é difícil, um duas portas, bom, é mais difícil ainda, entendeu, rapaziada? E com vários upgrades que esse tem, que outros não tem, né? E é difícil de achar. Como o quê? Pinça de freio de Porsche, tá? Pinça de freio de Porsche. Roda do VR6 original. Não é réplica. É roda original, tá? É... Farol do R32. Farol do Golf R32. Para-choque do americano. Para-choque do Golf americano, que é mais bicudão, entendeu? O farol do R32. Esses dois carros vão sofrer algumas alterações ainda. Eles vão passar por projetinho no canal. Espero que seja rápido, porque a ação deles não vai demorar. E vai ser bem rápido. Você vai fazer igual fez com o Mustang? Não, mas ele vai ser bem mais rápido. Esse aqui, tio, isso aqui... Não, o Mustang, eu falo assim, você fez a ação e foi colocando as coisas no carro. Foi colocando as coisas, a gente vai colocando, entendeu? O número, o preço é o mesmo, a gente vai colocando. Vai ficar mais legal ainda esse carro aqui. Aquele lá também vai ficar mais legal. E eu acho que, mano, não vai demorar para acabar, entendeu, galera? Eu quero fazer o mais rápido possível para já mandar para vocês. Então, assim, mano, esse aqui é um carro 1.8 turbo, né? É o famoso duas portas, o famoso Golf Sapão. Cara, quem nunca sonhou com esse carro aqui na vida? Fala para mim. Olha isso. Com dois carros, né? Esses dois carros na vida. Bizarro de lindo os dois. E, tio, vamos ser sinceros agora. Se você ganhasse... Vem cá, Fiori, você também. Qual você escolheria? Mano, aí eu vou falar para você que você sabe que eu sempre opino e eu sempre falo a minha opinião. Tá foda. Não falo para você que, por enquanto, eu ainda não sei te falar qual dos dois ainda. Vou esperar você ainda fazer uns upgrades aí. Você, Fiori, qual seria? Com toda certeza. Eu, como gosto de turbão, golfeira. 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 Com certeza. Tem que ganhar esse aqui e botar um turbão. Não, esse aqui não pode. Esse carro tem que andar desse jeito para o resto da vida. É um carro impecável, mano. Não tem que fazer nada nesse carro. Eu preciso falar que eu estou em dúvida por causa disso, porque eu acho esse carro muito link, sim. Esse livro é a interna dele. Olha, já vou avisando vocês que vai começar os upgrades desse carro aqui nos próximos vídeos, tá, galera? Esse aqui também a gente vai dar mais uma acertada, mais um talento nele. Vamos trocar algumas coisas, vamos mudar algumas coisas nele, entendeu, rapaziada? Mas os dois estão aí. Os dois impecáveis. A frente desse... Não, não dá para escolher, mano. Qual que é a frente mais louca? Não dá para escolher qual que é a frente mais louca. Eu queria saber de quem está assistindo esse vídeo aqui, qual que você escolheria? Ah, te liguei lá. Ô, Faustino, você ganhou não sei o quê. Qual? Você iria de Jetta ou seria de Golfeira? E aí, meu amigo? O que você me fala? Os dois bugas. O que você me fala, mano? E eu acho que o Marquinhos japonês, o japonês machado da cidade, ele iria de Jetta. Porque ele é louco ficar de Jetta. Os dois estão muito lindos. Ó, o Jetão, galera. Quem sabe que ele tem motor cinco cilindros. Motor bem cuidado, sempre revisadinho. Ó, a sinfonia. Vê se o carro faz um barulho, galera. Ele está com escape, né, tio? Se liga, rapaziada, ó. Não tem barulho de nada esse motor, mano. Escapinho Magna Flow. Esse carro aqui, ele começa a dar aquele barulho mais característico dos cinco cilindros depois que passa dos 4.000 RPM. Só que a central dele não deixa passar parado, ó. Só depois que anda que ele vem aquele ronquinho legal de cinco cilindros, né? Então, como eu falei pra vocês, o carro é simplesmente impecável. Não, olha a qualidade do teto que eu não mostrei pra vocês também, ó. Olha isso, galera. Vai me falar se é zico ou se não é. Aqui, ó. Pera aí. Aí, pronto. Ó. O carro é muito, 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 muito pelo, mano. Muito. É bizarramente zero esse carro, velho. Negócio absurdo. E agora vamos funcionar aqui o Golfão pra vocês verem. Que é um motor diferente. É um motor 20 válvulas. É... 1.8 turbo, né? Esse aqui já tem um ronquinho mais esportivo. Aquele tá com escape Magna Flow, tá? Não é qualquer escape, não. Se liga. Tá no álcool. Ó o barulhinho, ó. Dois carrinhos de época. Dois carrinhos top demais. Né? Pra quem curte Volkswagen, pra quem é amante de Volkswagen. É... Dois exemplar. Muito top. Muito difícil de encontrar. De bom estado. E tá aí, galera. A maior loucura que eu já fiz pra vocês. Uma das, né? Lançar os dois, mano. Vai os dois. Era pra ser um só. Vai os dois no mesmo... No mesmo rolê, tá ligado? Então é realmente pra... Quem... Quem tá participando ter duas chances. Mas não consegui levar um, leva o outro. Já era. Tchau, obrigado. Fechou, molecada? Então logo, logo vamos começar com os upgrades desses carros. Upgrades não, né? Mexer, fazer novelinha. Deixar todos os dois em estado impecável. Colocar alguns acessórios a mais que eu quero colocar em um ou no outro. Mudar algumas coisinhas pequenas. Mas vocês já estão cientes que vocês podem concorrer a esse carro aqui. Fechou? Tamo junto. Link tá na descrição. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês, rapaziada. Fui!